Música 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 Amém. 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 E o texto de Apocalipse 2, verset 20, é que nós lemos no nome de Jesus, mas o que eu tenho contra você, é que você deixe a mulher de Jezabel, que se diz profeta, ensinou-me, meu servidor, para que ele se livre à l'épidicidade, e que ele mangue de viande sacrifiée ao Zidane, eu lemos no tempo, antes que ele se arrepentisse, mas ele não deve se arrepentir de seu impidicidade, que Deus venisse de Deus, e que ele se arrepentir de seu impidicidade, que Deus se arrepentir de seu impidicidade, que Deus se arrepentir de seu impidicidade, e que Deus se arrepentir de seu impidicidade, que Deus se arrepentir de seu impidicidade, Nós falamos sobre a domínio dos Nicolaites, ou a domínio dos Nicolaites. Em 4 anos, nós temos visto a domínio dos homens sobre o povo. Nós temos visto a domínio dos homens sobre o povo. Nós temos visto a domínio dos homens sobre o povo. Nós temos visto a domínio dos homens sobre o povo. Nós temos visto a domínio dos homens sobre o texto de Jesus Cristo. Nós temos visto o texto de Jesus Cristo em Mateus 20. Em Mateus 24, versículo 25, versículo 26. Está habilitando os versículos 25 e versículo 26. Jesus Cristo é reforçada ao sujeito dos tiran, dos puissantes da nação. Então, os grandes, os puissantes da nação, ele disse que nós sageníamos que o dominé a paz. Jesus Cristo mostrou que os chefes da nação tiranizam um poder. Mas Dicas, dizem que será e a uma nessa? Dicas, dizem que será e não assim dois. Exoa e daquias. Os textos nos ajudaram a compreender que Jesus Cristo apoiou a dominación de l'Homme sobre l'Homme. Por que Jesus interdit a dominación de l'Homme sobre l'Homme, é também o Ecclesiastes 8, versículo 9. E também o Ecclesiastes 8, versículo 9, o que é o Homme nas outras comunidades. Se o Homme domine sobre o Homme, eles apontam malheur a esse Homme. É para fazer aqueles que dominam malheur. Então, como Jesus disse que ele era um tirano ou um tiranismo, como Jesus disse que ele era um tirano, ele era um tirano, ele era um tirano, ele era um tirano. Nós falamos de alguns tiranos nos escritos em Manto, que era o reino das nacionais. Nós vimos o reino das nacionais, que ébiquei sobre a terra. Nós sabemos bem que sobre a terra vem a primeira nação puissante. A primeira nação puissante, a primeira nação, é o de Jute. Ao Ecclesiastes, que foram terem durante o ano, que foi a Tébana. Depois da Tébana, o Ecclesiastes, quando a Tébana, que foi a Tébana. Quando a Tébana? É para o Ecclesiastes, que foram terem em Manto, que depois da Tébana, que foi a Tébana. E para a Tébana e a Tébana, que foi a Tébana? E para o Ecclesiastes? Amém. O Sir Bes transposition. Mais on ne obtiendra pas mais non pour les génères duwor. Non pour definition. Então, para que os Edgideiros sempre dominavam a sociedade os Edgideiros. Depois dos Edgideiros, eram a Síria e a outras dominantes. Depois dos Edgideiros eram a Síria que liam o Papa. Depois da Síria, eles adhassem a Babylonia. Depois da Síria, eles adhassem a Babylonia. Depois da Babylonia, eles adhassem a Médope-Persa, que era o mesmo momento. Depois da Babylonia, era o Império Médope-Persa. Depois dos Avatars, o Império grec. Depois da koteca Antônio Doom Depois da koteca Antônio Hold Karим A terceiraada foi a declarada no Apocalipse Em 13 movem Verso 2 Tempали chased Antes de mostrar uma burglaria do prepared porque ele ficouетыis Jelly quien fico até vida Aliga alas se não usan a definição de sua Maria Ta nova varanda é Gira que ele generaliza e assim que a tete de não por ela iria a pressa E como nós havíamos previsto que a tete era pressa E agora Apocalipse disserci por quê? E por quê Apocalipse disserci? Ele disse que a beTIEA n'est plus E agora ele disse que o tesou em pressa aí aboram-se o piel de medo E apocalipse 13 eleva mas Apocalipse daí a promis que é pleurada e que o tesou a guérie e que esta tete será guíria e a pressão Pois é e o albanismo disser, E na luta da apocalipse 17 Essa é a morte que ela era... Não há um homem que nosAra. Em mim, muitas Howe. Nós falamos, se eles falam. Porque os outros fatos que eles falam, são os homens, se eu falam. Quando as bônus não são as altas, eles se desmerem. Então, quem o que o que se desmerem, os homens são uma parisção de 10. Você vê, na Apocalipse 13? Na Apocalipse 13, lerá primeiro, a bônus está e os homens. Mas o que é a Asali colou a mão? Tanto a Asali é se solucionou. E quando ela é se solucionou, ela disparu. A Apocalipse 17, versículo 15. A Apocalipse 17, versículo 15, é a mulher que é sujeita. É a mulher que se soluciona. E sobretudo, o versículo 18, tem, a Apocalipse 17. E se observa, o versículo 18, a Apocalipse 17, é a mulher que se soluciona. É a mulher que se soluciona. A Asali é o mamãe, que tem a amigad�. E a Asali a Amor Conti? É a mulher que se soluciona. E a mulher que se soluciona. Esta mulher que era Rome, ... Eu sei que é assim por isso, a Roma é a Roma. E a Roma é o destino de hoje. E é a onde é a manifestação de hoje. E ela trabalha com os Estados Unidos da América. Elas-Bretas, o E Asali colou, Então, todas essas puissantes nacionais, e todos os rois que dominavam desde muito tempo, todos os rois que dominavam desde muito tempo, e nós vimos suas actions na Escritura, para não poder dominar. Nós procuramos sempre a dominar as pessoas. Todos os textos da Daniel 11, nós fizemos os textos da Daniel 11, usamos os versículos 21 e 22. Nós usamos os versículos 21 e 22. Nós lembramos aqui que alguém que não tem mais que o reino, nós falamos de quem não tem mais que o reino. Nós falamos de quem não tem mais que o reino para o reino. Nós procuramos para o reino para o reino. Então, para o reino. Nós precisamos de quem. Nós temos package que emprestamos para o reino para o reino, que nós temos nos reino. Nós temos que prendre reino para o reino. Nós temos muito gore, quanto muito prentes. Nós temos que ter respeito. Nós temos que ter a reino. Nós temos que ter reino. e no Senhor disse que está no serão em paz e. E como o Senhor disse que não é assim, ele disse que é o Deus já está lá, que é o que você está aqui, que é a Másseda, mas ele não pode ser feito dentreiros de Deus, porque o Senhor não pode ser feito para obrubar o meu Deus para procurar dominar os outros. Porque há uma grande saidção para dominar os outros. O Senhor, Ele disse que se procurar aqui no Iglesia, tem o que é político. Então, o Egolo era. E aí, teus? Nós trabalhamos para falar do jeito, para procurar a conquistar o que vale o país. e a vontade de fazer esses exemplos é por que nós nós temos que ter esses exemplos for que nós também nos tocou a barra da mesa também nos tocou a dor da barra do Guarulho e nós nos tocou a morrer com a barra da mesa e nós nos tocou a morrer a barra da barra e a corso e a barra da barra a morrer o salário de iniquidade ele vai aceitar de receber salário de vitória e o Cetá e dê-lê diz a dit a modificar os povos e seu problema é de modificar o povo porque o frio Pierre Alope que ele é mal e salário que ele quitte e o Pedro Alopec ele está aqui na monta mané e o fute de amor e o Judes também em fala o João Caronha Judes no versículo 11 no versículo 11 então o Tagisaki é realmente o rol de Maná o Senhor ele não havia mandado a resposta o Senhor não havia mandado a resposta mas ele não havia mandado a resposta mas ele havia mandado ele tinha mandado o Malabe era mas ele tinha mandado a palavra e o Senhor e como o Senhor nos irmãos quando ele foi adorado para a iglesia Ele diz que o Senhor vos jovens Como ele aslatam a você para a propriedade Ele diz que o Senhor Ele diz que Então, nós venhamos do livro versículo 14 de Apocalipse 2, na terra de Balaam, quando a falado da doctrine de Balaam, Balaam amou o salário de Iniquiti, Balaam disse que ele pôde para o salário de Balaam, que ele pôde para o salário de Balaam, que ele pôde a pedido a palavra, ele não havia decidido a palavra, por via seduction ou para a catálica israelí. Para que a vida da seduction entre no israelí, por via seduction e para a canálica. Quelle escritura a levo? Nobre 31, no capítulo 31, versículo 16. No versículo 17, né Moíza da que Balaam parle da palavra, e Balaam 말씀 expõe lábais com os filhos, com os filhos de Balaam. Isso mesmo affirme que é por Balaam, que os jovens se entendem a ditadas nela. É uma predição para os outros contes íos de na vida. É uma predição que faz entrar a vida do mundo a parmi os filhos. Com o pessoal do amor. Meu pai diz que é um irmãoenga e o filho, e o filho chamado vcел e o servidor para receber o cupidão. O filho não está currando quando seus servidores. Ou se sentir com o bebo e a palavra sem qualquer coisa de vamos. E então tem que a palavra sem a receber o dinheiro. Por que há alguém que trabalha no oficinas. É que os amigos deles começam a montar-se a marcar de caixas. Um filho de Deus deve procurar vencer o amor de dinheiro. O amor de dinheiro é um pecado. O que você não pode fazer isso? O dinheiro que eles têm. Não é o dinheiro em si. O amor de dinheiro. O que você não pode fazer isso? O que você não pode fazer isso? O amor de dinheiro é uma raça de todos os mundos. O amor de dinheiro é uma raça de todos os mundos. Nós temos que crie-tirem os mundos. E é isso que nós afirmos. Os mundos de Azar. Azar é preso por esse piége. E se alguém é preso por esse piége. E se alguém é preso por esse piége de amor e de l'absorção. O versículo 10 em 1 Timoteus 6. O versículo 10 em 1 Timoteus 6. Eu quero o nome de Jesus Cristo. Car o amor de dinheiro é uma raça de todos os mundos. O que você não pode fazer isso? O que você não pode fazer isso? O que você não pode fazer isso? Ai quem pode fazer isso? Os mundosaram usaram de verdade. Os mundosaram. Os mundos do muito para a conf John. O que você não pode fazer isso? Todos lhes vão se aparatos elas e comастeteram. A nossa fódica kaz era uma verdadeiraners. Contra a uma geração. A palavra que não se aparatou em при falência de todos os mundos. Que alguém peut entrar em meio de todo mundo. Mas venha no racismo de todos os homens. Mas venha no racismo em uma grande bênção. E o que você quer que todos os homens que você conhece. E o Senhor vai te chamar como um foteiro. Ele vai te chamar como toda uma idola. Então o nome do nome do nome? O Senhor não vai servir a mamãe, porque possui um bom autobusão. E Deus. Pense a fé, abenca a fé, amor de l'argent. Deus. O Senhor apelou amor de l'argent, tudo é forte, Deus. Só que o Montoizá é emparei, pris por esse piége de amor. Mas se o Montoizá é pris por esse piége de la cupididade, ele é destruído. Então, o Montoizá se contate no Montoizá. Mas se feina a zaram, e chame de Deus. Mas se me arruma até pensar que Deus veut qu'il... O que Ele não pode tomber no piége de amor de Deus. Ele é só que o Montoizá é péssio. Ele deve te arrumar no nível que o Senhor teve. Mas não não enviar os outros. O Sao lá, o Sao lá, o Sao lá, o o Lula, oi est tais. Se ele é lá, ele é tia, ele é um conflito naquimão do o oi. O que o Montoizá é péssio, Zaramaki. Mas se faça que Deus te abençoe a uma paz. Que todo o mundo está realmente bem. Os outros se são vendidos apenas para obterir uma carro. Alguns se são vendidos ao village apenas para que ele tenha muitos frutos. Eles vêm sua filha que ele tenha muita pimenta na sua chambre. A minha récolta, a tornou-se a 4.4 e a pilipi. E o tempo que a récolta com muita récolta de pimenta. Mas a sacrifia-me. Mas a sacrifia-se ao seu filho. É a amada. Ele disse que não consome o pimentão. E quando ele tinha um caminho, ele tinha uma ciência oculta. E isso a feito ele entrar em um caminho de ciência oculta. Um filho de Deus, não vive o que ele vê com seus olhos. Ele não vive com seus olhos. Ele não vive com seus olhos. Ele está em um caminho. Ele está em um caminho para a vida. Ele está em um caminho para o Senhor Jesus. Para a liberdade. Ele não vai mancar. Mas eu aprendi. Para que ele tenha um caminho para a vida. E em todos os estados. Em imigração. Em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Quando ele mancaria, ele tinha um caminho. Ele sempre servido a dire. Isso é como um autorizado. Eles oram quebram para os outros e disseram aux quebram. Mas a manqué. Na moral quebram. Pois, eu fui tudo para o que vos fortalezas pour fome. Na moral quebrando, você não vai ficar com medo de farquenhar. Na Lei nº 20º, no século XXºC. Soufrance na moral quebram. Os filhos cemricais do XX, XXIª cemais, que já vêm na moral. Na moral quebram e, na moral quebram, As coisas de Deus existem também. Peu-se dizer que há muitos, muitos, muitos uns amados. Então, as coisas de Deus são as assustantes. Então, são as assustantes, realmente. Você não sabe, mas. Então, há muitos homônio. Como você quer? Então, a uma pessoa que fazia? Então, isso é sempre com os alunos. Quando eu pedi a recomendação de fazer o pátio, foi com os alunos. Queim que seu alunos? Queim que seu alunos? Vocêster a memória das suas hortas, até se comer com a súa. Agora você vai ser uma cabra? Seu cabra em sua cabra é uma da sua, Deus vai ganhar. Você tem tudo que você não irá perder, essa é que Deus vai ganhar. Mas a mídia, para me desgras, para a fé que você mora por isso. Nós vamos nos céus de sangue sobre os creusos no Senhor. O desejo de traitar o nome do Senhor Jesus. Isso na vida e a palavra. Se você é na vida e a palavra, seja justo, mesmo na vida. Mesmo na vida. Até lá, até lá, até lá, até lá. Mesmo na vida. O que é que você ganha mais? Não se devemos precisar ganhar mais. Não se devemos mais ganhar mais. Não se devemos mais. Não se devemos mais. Não se devemos mais. Não se devemos mais. Porque Deus ficareia com nossos fraios. Nãoến E os olhos estão amigos. N Hoş falha que Deus cabe a contrário. Mas ele também faça uma coisa contra você. E disse que o nome é um nome que tem que não é desplazes de Taiwan. Ele disse que a gente vai desplazer de setembro de setembro... E o nome é outro nome é um nome. Ele conhece o nome de tudo que é sobre a terra. Ele conhece o nome de batman de setembro de setembro de setembro. Ele conhece a purificação. O Senhor, ele disse que o Senhor não prometeu um milionário, que o Senhor merece um milionário. Ele prometeu um milionário de batman, mas não é comemorar o seu coração, mesmo que você não prometeu. Mas o Senhor, ele prometeu um milionário. Ele prometeu um milionário de batman, mas há um milionário, então você vai te dar. o homem como ele? aqui é ele o Deus ele diz isso o nome é assim então, na morte vem assim estes a victimizar o que a cria? o que é o Senhor? mas um é na vida é muito importante Balaam é aiquibu Você pode ter uma palavra e a dizer que é uma coisa que você não consegue falar sobre o livro. Mas não há nada que você não sente na minha casa. Mas é porque nós disseríamos que essas coisas não deveriam se retrouver. As âmas, você tem que você não tem muito. Você tem que pedir algo. Você tem que pedir algo, normalmente, você não consegue. Dê-me, a uma outra. O que você não tem que dizer, você não tem que fazer. Na verdade, isso é mesmo que a conceito uma coisa que você não consegue fazer um livro para o livro. Há outros que montam e vão procurar uma colega que lhe postreveu à Zame, em frente a Deus. Isso é a sinceridade. Tem que ser sincero. E então, todos os conhecem. Todos os conhecem a verdade. E vão decidir a permanecer na verdade. É muito importante. Eles vão montar na classe. Então, os amigos, vocês vão ver que... E eles vão mostrar o signo de... Parquipunidade. Não, 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 não. Trompéria e botã. E há também uma trompéria que entre nós. E a 2 Pierre 2. Já na versete 2, na 3. Como vocês dizem 2 Pierre 2, no versete 2. E aí, o monar que caractere. Não, 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 não. E aí, a nature ou o caractere, não, não. A botã, não, 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 não. E aí, o monar que caractere. E aí, o monar que caractere. E aí, o monar que caractere. Aqui, o Col途, no versete 12. E aí, o Col途 Ela ter uma matéria. O Col途 Ela ter uma matéria na Komm E aí, o meu 0! Então, a filha não é a outra pessoa que deve ser orgulhosa. Na sua vida, ele trouxe normal que ele deve ser orgulhosa. Não, nem para ser preso. Mas ele vai montar uma obra sobre uma dama. Ele sabe que não é assim. Então, naquele momento, a orgulhosa diz que ele deve ser orgulhosa. Mas esse demônio que ele sabe que ele deve sempre depender, mesmo à frente dela. Então, a filha é perdida. E lá, tu és o filha é perdida. Porque ele deve ser preso e destruí. Então, a filha é perdida. E a filha é perdida. E a filha é perdida. Versículo 12. Então, a filha é perdida. Mas eles, parecem a filha é perdida. Quem se abandonou à seus pecados, não diria. Quem, visitando a sua regulação ou não se medete ela? Quem daine a sua regulação ou não bermula isso? Quem e aquela jogada, é postarosse. Quem e aquela jogada, não precisa. Um Se você tiver uma abandona a uma moça pela sua casa. Não sei se você tiver uma moça na moça. Então, se você tiver uma moça que não seja 3 ou 4 moças. Se você tiver uma moça na moça na moça, você pode ter uma moça na moça. Se o preço, ele se nos devia facilmente. Ele é mesmo por isso! E isso é melhor. Isso é melhor. Se você tiver uma moça na moça na moça, e tal pessoa, você pode ter uma moça na moça. o casal O casal que eu tenho para dizer que o casal é um dos wantal é um dos podem falar de uma bruta Sim, sim eles são apenas para ser presos поэтому é malvos não tem nada mas o casal é doit ser O que é isso? 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 É isso? É isso? É malvore, mas Tem que se desenvolver com a peça de tudo isso. Tem que irá me fazer isso? Não tem que irá me fazer isso. Perceber a te pedir ao PIDE Ramon para os corörir Perceber a te pedir ao PIUB É que o PI deleIA Perceber a te pedir ao PIboo Talogás Perceber há dir Angebas Explora dá-lugos Na Ucturратa Ast شcoças Perceber aos PIB Então, ele fala de uma maneira ingênhosa de que eles conhecem, e eles perderão pela própria corrupção. Recebendo assim o salário de l'air iniquitado, eles trouvam a delícia a se livrar ao prazer em plazão. Ele disse que o salário de l'air iniquitado, ele não se cache para o prazer, ele não se cache para o prazer em plazão, ele foi feito em plazão, ele foi feito em plazão, ele foi feito em plazão, ele foi chamado a ser preso ao prazer em plazão, ele ela foi feito em plazão, ele foi feito em plazão, ele foi feito em plazão, ele são letras do barri, comoter em banjo. Para manter no zarão, ele não me viu, ele voltou para o sprint, ele som Pilre, eu sou тiro, Eu sou só, eu sou tem que me traga, que eu sou eu, mas eu sou eu. Eu tenho os olhos plais de meu pécho. Eu sou eu o meu pécho. É essencial de meu pécho. Eu sou eu o meu pécho, eu sou eu o pécho. Ele é essencial de meu pécho. Eu amorte os meus olhos. Eu sou eu o meu pécho. Aí hoje quando ele se ensinou, Deus tomeu a proposta, e esse tipo de predigador, nos próprios espalhadores santos ou pouco, são aqueles que prenem os palgrades a contribuir à igreja. Então, isso é sua moção. Deus é louca, Deus é louca, Deus é louca, É ela que o predigador trabalha. Eu vou pensar em mim, mas isso é um barco de prédicataire. Agora, eu vou abrir a TV que vai sair dessa vez. Somos morreram na terra, eu vou abrir a nossa cerveja. Quando você me ver, eu vou me ver, eu vou me ver. Eu não vou me ver, eu vou me ver protestantes. Eu não vou ver protestantes. Então, eu vou me ver, eu vou me pagar. Eu vou me dar uma sozinha para ela. Não é a Odisse. E eu vou me fazer entrar na igreja. E ela nos diz que vamos a baptizar. E depois, ela se resta lá com a pessoa. O que é ela? Ela fala dela. Ela não conhece ela. Ela não conhece ela. Então, ela vai se lutar. Ela vai se lutar depois. Um predicador deve ter o respeito de seu ministério. Masa, ela vai se lutar antes da Alemanha como todo o mundo. Muita-se é o que o ministro quer dizer que nós vamos a fazer algo. Quando ela vai se lutar, ela vai se lutar e respeitar a Deus. E ela vai se lutar, que é muito importante. Ela vai se lutar, ela vai se lutar, ela vai se lutar. Ela não pode entrar uma mulher da Alemanha. O que é que é que é que o ministro quer dizer que nós vamos lá. Mas a ela que a preparada para espessar. Não, a Poco-TEC. Nós estamos esperando que eles pisassem na escola. Tem muita coisa que acontece. Uma Д O que é a minha mãe. Que veio pela ro dahosa. Há uma answeringa para dizer Madem warum sãoentrices. que ele girlfriend que do que japa ainda fale a um mato A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 1 e 6 1 e 7 1 e 7 1 e 8 1 e 9 1 e 2 1 e 8 1 e 7 2 um 1 e 8 2 e 9 2 e 9 3 O que é o servidor mais anciano? O servidor mais anciano? Na sua casa, o servidor, a sua missão. Quando ele foi, a feita uma condição. Ele deve ir lá para onde você tem que você tem a sua sua vida. Ele deve ter que a sua vida. Ele deve ter que a sua vida. Então, você deve ter que a sua vida. Então, você deve ter que ir lá. E depois você deve ter que ir lá. Se unir ela vai a sua vida. E depois que ela mesma deve ter que ir lá no chão. Ele deve ter que ir lá na casa. A cada outra pessoa com a hospitalidade. E a todos os outros que não existem. O que tu não gostou muito, a mulher que não se compartilhe, deve ser uma espécieira. Hoje você quer que ela fique assim de novo. A mulher que eu tenho que ir lá no seu corpo. A mulher que está se dedicando pelo carbo. Esse homem pode ser comunicado. É que a compartilhar com você. E você pode ter que ir lá novas. É como a natureza da mulher. O que você acha que ela está? Se que uma mulher é importante, ela é sorciera. Ela bloqueia também, ela bloqueia a condição, ela bloqueia a condição. Ela não é normal, essa mulher. A natureza da mulher é servir os outros. Foi entre os signos que os homens eram os mais anciãos. Ela juntou a transe de uma mulher com os homens então já não soubem, mas essa mulher só. E eu vou lhe perguntar seu poder. E ela mesmo apoi o linda apoiça a chamão. Então, a receita uma chamã, não precisa de uma amazade servieta. Então, ela é do que ela não servia. Então, Jesus também tem um pouco aqui no amor. Quando o meu irmão quer fazer o seu escolha Eu não quero começar o marido sem que o serviteur tenha saque Você já começou Você já começou o marido antes do marido Depois tu vies para o serviteur O serviteur já não escolheu o serviteur para recusar Você não tem que montar o marido Se você vive na impunicidade Não tem que montar o nome de Jesus Cristo E se torne o Senhor em salão de Deus E não vai tornar o Senhor em salão E você já está destruindo Não tem que montar o Senhor E você já está destruindo Mas o serviteur já não vai acontecer com a perda Mas o serviteur já não vai falar com os perda Mas o manifesto, mas o caro não vai acontecer com os perda Eles manifestam todas as mauvaisas matéras em plenão Não tem que montar o Senhor, não tem que montar o Senhor Mas o Senhor, não tem que montar o Senhor Mas o Senhor, não tem que montar o Senhor Mas o Senhor lhe trouxe normal em plenão Vamos lá, vamos lá. Eles precisam exercer a cupididade. A cupididade é fechada, versículo 5, versículo 5. A cupididade é fechada, versículo 5, versículo 5. Então, a palavra idolatria. A palavra idolatria. Então, o momento que você fala, em sua família se lembrou, ou seja, os seus filhos, como meus filhos, como meu irmão, e espto desse poste com Joseph. Mais você diz que é que não, não! Idolatria é um homem, mas eu não, não! Nós, concoramos! Agora os cupididades, os cupididades são, os cupididades são diferentes com os cupidadores de século 8, com os juliais, porque quando nós cupididades E quando você é cupido, você vai falar. Você vai falar muito sobre isso. Eu não tenho a vida de Jesus que ele não tem a vida de Jesus. Um filho de Deus não tem a vida de Jesus que ele não tem a vida de Jesus. Seu filho retiena, sai do nome de Jesus. Depois que ele tem a vida de Jesus, os pais são filhos de maldito. Depois de ter que desco-lige, Eles se são igualados em seguindo a voz de Bala, filhos de Bosa, o versículo 15. Quem ama os sagrados que nem me quitar. E são coisas que a gente já mostrou. A gente já mostrou em seguindo a voz de Bala 1 e 2. A gente já mostrou o verso 12. Mas você não pode falar sobre a voz de Bala 1 e 2. Mas você não pode falar sobre a voz de Bala 2. Por que? Os sagrados em seguidores. Os sagrados em seguidores. Os sagrados em seguidores. Os sagrados em seguidores. O que é o Gólo? Amém. É que Deus pode ser mútil nisso a palavra de Deus. É que Deus pode ser mútil a palavra para só, que é a pérdida. Mas do Senhor nunca pediu a la palavra para os recursos. Vamos ao ver a palavra da mágica. Então, há aquele número 23, verso 5? Nós não temos número 23, verso 5. Não, número 23, verso 6. E número 23, verso 7. Deus aprendeu essa palavra, isso faz um malvado para que você tenha uma mágica, e eles a colocado na boca de Deus. Então, nada mais a Deus. Então, como você diz? Você faz um predicador, um convertido. Você faz um salimento que você faz. Então, vamos lá, 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 vamos lá. Tromper, cupididade domina, mas atémismo, mas ele prêche a palavra com todas essas coisas na sua vida. Então, isso é fácil. O Senhor, estava a choquecido com a disciple. Quando o Senhor havia choquei a disciple, sobre o link 6, em 1, capítulo 6, versets 12, verset 12, verset 12, verset 12, verset 12. O Senhor, a me ouvir imaginei que vuos versets 1 e o link 10, O que foi antes de o link 10, Ele gostou do ensino application 6, E a verset 12 e o 13, verset 12 e o 13. A mostram homem que eu tirei o nome da bomba, O Senhor riff em sua prião enquanto são films. ouiro, quando ele fez a prião, �ahou-me ao líquido, e como muitos dos o que havia, havia um monte de bota, que começaram a fazer a bota, para pôr, para pôr e para pôr e cita o nome do seu que havia que fazer. Vamos continuar, versículo 13, vamos continuar, versículo 14, 14. Vamos continuar, versículo 13, jusqu'à 14, 14. Deus também escolheu, o Giga Secavão. Colônia pela pela bota, não se passa para a bota, nós vamos lá citar, mas a gente matemática, O Senhor deu braço na vida. O Senhor deu o poder na vida. Ele deu em seu poder na vida. Ele deu em sua cabeça na vida. Ele deu em sua cabeça na vida. Ele deu para ser no poder na vida. Ele deu o主as, Jesus deu em sua cabeça. Não é o que eu escolhi? Você todos! Mas o reino, ele também escolheu o reino de Jesus. A um milênio de vocês, um deles. Mas um deles chamam muito de bom. Mas um deles escolheu um deles. Mas um deles escolheu o poder dele. Um deles nos desenhos ele mandou seu poder à Lye Divina. Então, um deles no seu poder. Mais não sei quem, quem é Dicolo... A serviço que estava feito no tempo. Não era o serviço que eram carregados. Tem o acto de um lobby. O que o acto de um líder? Jidas, ele veio para a mão do ministério que nós. Ele fez um sergente que estava saindo em todos os momentos de hoje. O poder de trabalho que ele valia Jidas é o que ele está na verdade. O poder de trabalho com Jidas, ele só foi para ele. Foi um verdadeiro. Ele era um verdadeiro. Então, isso é terrível. Um servidor que não seja contente com as coisas que se passam. Um servidor que não seja contente com as coisas que se passam. Mas você não serve a comunidade com o Senhor. Você pode prestar para alguém que lhe assista. 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 Porque ele não pode prestar para alguém que lhe assista. Néprende onde, néprende onde. Mas você deve ter um servidor. Você pode prestar para a sequência? Você pode prestar para a sequência? Jesus disse que na matéria 7 a partir do versículo 21. Jesus disse na matéria 7 a partir do versículo 23. Ele disse que no versículo 23. Arubir. Matéria 7. Ultimate, capítulo 7. Versículo 21, versículo 23. Seus que me disseram Senhor, Senhor, não entrarão todos nos rolos dos dos, mas é Ele, o Senhor, que faz a vontade de meu Pai, que é o Senhor. O Senhor, não teríamos que nos rolos de Deus, mas muitos terços espressados e temos que fazer muitos miracles, mas não teríamos que muitos grados de Deus. tudo o que você vê tem nós Então, eu quero, não vou ficar aqui no século inteiro sim, não vou ficar em pouco não soubida entanto nem a eu não e depois que eles foram começando a ser, a ser os que os idiotes eles foram achetadas pela mão eles foramstoffadas pela mão eles foram levadas pela esquerda eles foram começaram a chanar que Jesus falou e eu acho que eles tinham a decidido Mas o que você pode estimar, eu conheço vocês. Seu tempo, você tem outras coisas. Eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Mas o mesmo tempo, você tem um homem no religião. Você tem um homem no nome de Jesus. Você tem um homem no salão? Meu Deus, eu tenho um homem. Você tem um homem no salão. Você trabalha em uma terra. Eu nunca conheço. Amém. 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 E por que nós nos introduzimos sobre Jezabel? Todos esses escritos, quando eles sabem essa doctrina, e todos esses escritos, como os homens, são os homens, são os homens. Então, são os homens. E eles também demandam a seus homens. Eles são nós, os homens de Deus. Dê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê. Todos esses escritos, todos os homens, 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 todos os homens. E quando nós dizemos Jezabel, todos os homens, nós repartamos primeiro, a segurança, a salada na botanyata. Em 1ª capítulo 16, A salada na introdução. Nós vamos introduz-vos hoje. A salada na semana, e ao longo da semana, nós vamos realmente touchar o formo de Deus. A salada na 1ª capítulo 16. Notez a partir, verset 29. A partir du verset 29. A Géritine, verset 32. Jusqu'au verset 32. 1ª capítulo 16. 29 à 32. Verset 29 à 32. O N하 12! aípário, A capítulo 17 comanhar logic heavy, re Sindicato 18 na 18ª capítulo 16. 1ª capítulo 18. This is MWAMBA. I Am quadri em torno 17. Acapítulo 18. Acapular, m faces a 어떻게 pris bênني em torno 17. V Elder capítulo. A적stadt 42. o filho que é mal o cheio de vétératório porque todos os que haviam sido antes de ele e como se isso era para ele fazer coisas e se livrar ao peixão de Jeroboam filho de Nemat o filho de Nemat o rei de Sidon e se livrar ao peixão de Nemat e se prosterrar ao peixão de Nemat e se livrar ao peixão de Nemat na Réalidade de Nemat no índio em Mar não era mundial e se livrar ao peixão do peixão do peixão do peixão do peixão do peixão do peixão que havia sido a 20 mil para irritar a terra que havia sido a 1 mil é que havia sido a 1 mil é que havia sido a 1 mil e se eu arrête no versículo 33 de 1 ao 16 e se eu falar o sujeito do rei Adame O rei Acabe é a vida, porque todo o rei, ele sempre tem uma referência. Mas o rei, todo o rei, todo o rei, um professeiro, ele sempre tem um mentor, então ele sempre tem um mentor. Mas referência é a cabo, que o Rei Acabe, eles apresentam a vi D zachôpiso que, não foi VáOP. Os mais referência semprebra a mout closesmato e P. Oversei disse que. Acho como é caro slowing. Aplausos de 0.8 pen numero. Ele estava dizendo que o P.C. ig leverti não uncomfortablemente se torne à precisão de má adoração. Para disso. E que ele possa se telerar sempre depois. E por isso que ele estava tentando. É por isso que ele estava tentando. Ele estava tentando. E o que ele estava tentando. E o que ele estava tentando. E o que ele estava tentando. Agora, todos os povos. Israel. Aqui está o templo. Tanto. Então eles têm um ensino. Então eles têm um ensino. Quem não é o verdadeiro? Quem não pode dominar o povo. Então. Então, Ele estava tentando de ser um coach. Então, a referência. Essa referência. A referência é uma vez. A referência é uma vez. Ele está na lhe da Assembleia dos Santos. E mesmo hoje, na Assembleia dos Santos. Vamos ver os outros servidores. Os senão. Os senão. Os senão. Amém. Eu ia ver alguém de super ministro e perguntou para os outros ministros. Então, em que eles estavam lá ministros, eles estavam lá me enviar nos ruis. Seguir ele a me enviar nos ruis, mesmo que os outros ministros disseram, em que eles eles não fizeram vezes. Então, por que ele fez isso? Ele portava o nome da Verso? Ele é ele, super ministro. Então, em que eu acho que eles vão lá? Lá de lá. Então, coache da Léa. Não, 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 não. Quando, em quebra? Não, não, não. Amém. Até que a gente jaqueça, il vive pela Nossa Senhora, Mas eu acho que no mundo32 mutuji, Mães e não lhe staatougra, porque esse é жизнь uma pessoailiyor sem todos no nome, o exército da igreja dos santos para que todos os santos são iguales a ogre o exército da igreja tem um encontro e o exército do amor o que foi que fez esse errores? na maneira de marchar na maneira de marchar e o exército e é que ele é o encontro tem tudo com o rei na maneira de se reforçar a Jeroboam A maneira como ele se refere a Jeroboam, em todo caso, ele vai rejeitar a palavra. A palavra diz, a propósito que o outro momento a notado a meu pai, você não pode pegar seu filho, a propósito a minha filha, para esposa de filhos estrangeiros. Mas como já a referência, meu irmão, ele vai ter que fazer a palavra. E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Abali-me-se a um homem que não tem palé royal da Sida. Ele a esposado a filha do rei ou do rei do Sida. Jezabel. Que era Jezabel? Então, você tem que fazer uma foto ou não tem que fazer a palavra? Porque eles têm escrito que não tem o trabalho. Sim, sim, sim. Sim, sim. Na Moussara, na Moussara, quando nós trabalhamos, Moussara, na Moussara, nós temos que fazer a minha filha. É para o pai e a sua filha. E como você pode, ele é escrito assim, Se você está ali, você está ali, você está ali, você está ali, você está ali. Se você está ali, você está ali. Depois, quando você vai voltar, que você possa também lhe fazer o dom. Então, você sabe que, no caso você deve conhecer, a forma que Deus mostra essas coisas a Lui, Acabe já disse assim, Acabe já parou uma feia E esse Chema E Salique Que ele possa o qualificação Porque o Senhor é fid oneself A Sua palavra Se você quer dizer uma coisa Se você quer dizer uma mulher Se você esposa uma filha estrangedora, a filha vai te derrubar o coração. Ele disse isso, ele disse que ele tinha criado a fé em seu corpo. Ele disse que ele era muito bem. Como assim você está fazendo? O Senhor nunca lhe disse. O Senhor nunca lhe disse. Ele disse que ele disse que ele disse. Mas Acaba oublia-se lá. Porque seu revés era sobre Jeroboam. E ele estava atrasado à uma família sidonien. Ele estava atrasado à uma família de Sidon. Sidon era um país externo de Israel. Ele era como um papaya. Ele era como um estrangeiro em relação aos filhos de Israel. Mas como remarquemos que... Jézabel proviene do palais royal. Ela é uma gigante. Ela não é... Ela proviene de la cour royal. Mas quando ela entra em Israel, ela entra realmente na maison royale. Ela não é de baixo nível. Mas o que nós achamos de Jézabel? Quando nós observamos as escrituras... Quando nós ganhamos a uma família royale. Quando ela já ganhamos a cabeça do palais royal. E isso fez que a uma adoração que ela trouxe. E isso fez que a uma adoração que ela trouxe. Ela trouxe para um alianza. 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 Jérémie 23. E isso fez que a uma adoração. Jérémie 23 disse assim. Quando nós temos que a uma adoração reprochar a uma boa profética. Quando o Senhor reproche a uma boa profética. No versículo 13. No versículo 13. Jérémie 23. Jérémie 23. Jérémie 23. No versículo 13. No versículo 13. A Samaria. A Samaria. Falando 17. A世ivo 13. A Samaria. Então, esse Espírito de Bale é um verdadeiro em Israélite. E qual é o papel de esse Espírito? Que o papel de Bale é um verdadeiro em Israélite. E qual é o versículo 28. O versículo 27. Ele pensa que não esquece meu nome ao meu peito. Ele pensa que não esquece meu nome ao meu peito. Ele pensa que não esquece meu peito. Como os peitos ou não esquece meu nome ao Bale. Então, se repetir o meu peito, Quando se repetir o tempo do profeta Jérémie, que é o aspecto? Fazer oublar o nome de Deus. Como é o nome de Deus? Oh, Deus, é a palavra! Jézabel, como é o nome de Deus? Jézabel, como é o nome de Deus? Que 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 é o nome de Deus? Ter cheio de Deus e a públicas. Que é o nome de Deus? Que é o nome de Deus? Que é, mais seja tempo a palavra Que é, mais apenas o nome de Deus? Que é o nome de Deus? Que é o nome de Deus? No 1 roi 18, quando Eli fez um explora, ele fez que Israél seja levado para o verdadeiro Deus. No 1 roi 18, ele fez que Israél seja levado para o verdadeiro Deus. E quando Eli fez um explora, que Eli fez um exijo, ele fez um exijo. No 1 roi 19, ele fez um exijo. a Jezabel, o que se prenia, Acabe reporta a Jezabel, tudo o que havia feito Elie. Acabe disse que Jezabel disse que era uma mensagem Elie, e como ele havia criado todos os professem, e como ele havia criado todos os professem. Então, o que Elie havia feito, foi um bom exploração. Que Israel possa voltar para a verdadeira. Mas Acabe também havia visto, o reino Israel. Foi muito terrível. Quando ele voltou ao Amor, ele estava voltando ao Amor. O evento que nós vamos ver lá, foi um verdadeiro evento. Foi um verdadeiro. Foi um verdadeiro para mim, ébivostos vamos ter uma作renção. de Adam Ben e ele foi escutido a envodido e o mesmo e o mesmo um a ver de la muss não mas ele 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 Israel, Elizabeth se repou. Ele se repou. Ele tem a doutorado e a adorado. Eles têm todos criado em meninas e a minha mãe a solo. Mas aquele foi uma boa novéria. Ele tem todos os nossos sacrificados. Os que eles honorassem. Os que João, que você conhece a gente aqui. Os que José José. Esses são as nevas missionárias. E todos eles eles a LUK, eles eles a decapismos. Ele disse que Jezabelle enviou um mensagem a ele. Ele disse que Jezabelle envia um mensagem a ele. Ele disse que Jezabelle envia um mensagem a ele. Ele diz que Ele se conhecia que Jesus. Ele diz que Jesus fala de Deus mais Pedro. Se você lhe diria, ele tivesse um f score de 15 minutos. Então, vamos entender que Jésabel deface as graças do Dio. Então, oito que ele se envia, o bello que o povo se repõe, que o povo se repõe na verdadeira, a eliminado o mauho sacrificado. Para eliminar o mauho sacrificado. Jésabel não se rejuve no seu coelho. o que Mehrsemmel começa a focar dentro da Que aí é no arbre a Francis? Certo, não há mais uma proposição do rei Como será que ela? Que é que a Jezabel Na minha mente que a situação que a pirma quando vimos que no rei abate o rei de Naboth O rei Kabat-Zongi abate O rei de Naboth tornou a abate Porque Naboth a feito a priado a ele a pedido a ele que ele pediu o rei de Naboth Agora, ou seja, Naboth, ele ouviu nos amores abateu nos amores abateu Eu não tenho um reúdo, eu não tenho um reúdo. Eu tenho a prião de um reúdo, e ele me disse que o reúdo. Ele tem um reúdo, um reúdo. Ele vai ter um reúdo, um reúdo. Que seja o reúdo, ele vai ter um reúdo. Mas quando Acabe tornou triste em casa, Jézabel, Jézabel lui a perguntado. Versículo 4. Acabe entrou em casa. Aí ele mandou á noite. Jesus paz, Ele é irritado. A causa das palavras que ele disse. Devá estar aqui em casa. Ele não traz mais um reúdo. E ele não dá um reúdo. Eu não lhe darei mais meu reúdo. Eu não tenho aquele reúdo. Você precisa chamar de reúdo. Ele não tem mais um reúdo. Nós temos que chamar da palavra. Nós precisamos considerar como uma grande coisa. A palavra que nós temos. A palavra que nós temos. A vida impérissante. A vida que nunca périsse. A vida sobre a morte. A vida sobre a morte. Você não pode lhe changer contra nada. Não a mariação, não a morte. Diz com o dinheiro. Mesmo que você tem toda a vida. Para que você rejete a palavra. Nós precisamos refuser. Você não pode ter atalto. Se você é estudante. Você não pode ter atalto. E o professor te pergunta para te levar. Você não pode ter atalto. Você não pode ter atalto. Acerta o próprio de atalto. Não pode ter atalto. Mas não tem atalto. Está a palavra de Deus. O Senhor vai te testar. a causa de um pão para sacrificar o heritagem não se torna a famílidade não se torna a famílidade não se torna a heritagem não se torna a heritagem não se torna a heritagem tente-se que o heritagem não pode ser mudado contra as coisas da Terra diz que nós não temos sido achetados por o dinheiro do Pênissamo de coisas que podem sofrer é essa grande divindade de Senhor nósismos que vemos na grande divindade não se torna a sua vida nós portamos a famílidade não pode ser mudado a uma hora não pode ser mudado a vida no ángelbio 4 que vai ser mudado não se torna a Heritagem que vai ser mudado Mas ou somos esses os esses? Posso e a paz no corpo. Se você tem os seus escutores, você tem as peças de seu coração. Comece a mostrar o imediato de Deus. E que tem o combate, mas eu estava mortos. Eu não estava morto, mas eu fiquei com certeza que o indignante a gente não cresce. Os indignantes são mesmas portas. Estes matemática. Na maternidade, mesmo no quartier O mamãe é meu filho O mamãe é meu filho A minha mãe é meu filho A minha mãe é meu filho Ela te portou como isso A mãe é meu filho Mããe é meu filho Meu filho é meu filho O meu coração que essa é meu filho Mããe é meu filho Mãe é meu filho Eu te souhaito mesmo Mãe é meu filho E não deixe meu filho Mãe é meu filho Mãe é meu filho Mas meu filho Mãe é meu filho Mãe é meu filho E meu filho A meu filho Mãe é meu filho As ele foi visitado A minha mãe Por aqui Mais ele foi Ele queria se guiar de seu estado de saúde. Mas ele escutou uma novidade. Saúl, filho de Kis. Saúl, o irmão da Moura, Kis. Ele procurou aquele que podia vencer a combater o colombia de Tungô. Ele procurou aquele que podia vencer a combater a colombia de Goliath. Ele procurou a citado a bantia de Deus. Ele estava em bourse. Ele estava tentando peixar os brêmios de Sôpren. Quando o Lyon venia. Porque David e David não havia grâces. E para mim as grâces. Seu nome a ouvia de Deus. Ele pronuncia ele por um nome eterno. Ele devia se ferrar no nome. Quando a chance de se causar na morte. Ele vai poder ser no prazer de Deus. Mas ele precisa cantar pelo monó. Ele se refere o tempo a combinado como Yahweh. Seu nome a ouvia de Jesus. Ele deveria se ferrar no nome. Ele deveria se ferrar no nome. ilo de Goliath. Ele era muito grande. Seu nome era um homem. Ele é o filho da Moura, meu filho. A minha irmã da Moura. Então é um guerril verdadeiro, sauras-tu lhe renversar? E David é retornado na bonté de Deus, lourde se pretende, e a capturado a brébido. Eu lhe perdi e eu arrachei a brébido de Sainte. E quando você vai se regressar contra ele, eu lhe saisi e eu lhe deixei. Lourde a lhe dure, odeia lhe oito a batido, ele falou que é o Deus повes a entregue. Ele foi lançado em me abrangência por isso. E foi a um cheia, ele veio 뭘 conseguir amor. Ele falou que sempre respecting a policyesus flowing. Ele falou que eu posso ser meu bem sobre isso. Mas contabilidade está do momento em sirlo. Não, 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 não! Não, não! Se ele não cair, ele vai citar esse tempo, ele vai passar de novo. Então, se observa aqui, você vai perceber que o povo não foi cair. O povo não foi cair. Ele não foi cair. Ele não foi cair. Ele não foi cair. Mesmo que isso foi difícil. Mas a coisa que ele não foi cair. Mas a coisa que ele foi que? Jézabel. Ele não foi cair. Ele não foi cair. Ele não foi cair. Então, o que você precisa cair, ele não foi cair. Jézabel não foi cair. Jézabel não foi cair. Então, o que será Jézabel? Ele não foi cair. Se o espírito de Jézabel possui um serviteur. A tua graça. Então, o que será Jézabel? Ele não foi cair. Ele não foi cair. Ele não foi cair. Eu cair que o é Cristo não foi cair. Ele não foi cair. Ele não foi cair, a coisa que foi cair. É porque as as encasas de einmal, o que é a de Sintocêba, o que é de Sintocêba? Ele não foi cair. Essa nature é a portada, mas a graça de Deus. Evitamos essa nature de se posar na graça de Deus. Porque a graça de Deus é a Deus. Que Deus é a Deus. Não é a Deus. Eles são os portos de Deus. Eles são os armados. Quando você começa a graça. Você é fracal da graça. Mas a graça é que não se passe até que não se passe. A graça não vai passar. Mas a graça não. Como a amada a igreja e a Efez. Nós vamos ver na igreja de Efez. A igreja não se chama de Iê. E a igreja é um chandelh. Mas não só a igreja é fez. Mas o Senhor, alla a promovido na igreja da igreja de Efez. Nos increasing Das são últimos anos. Os primeiros nós próximos são os caminhais. Como, a igreja é um chandelhê. Mas som 직ong活動 indicar a igreja. Mas o conhecido e sempre chamais cã se ainda. Exigo. A igreja traz suas caminhais por isso. Inspire que temos as caminhais. Ar a igreja comunas com a lia. Vamos ver logo se formou com a lia. Eu quero que o Senhor tira, como é que o Senhor a me deixado? O Senhor, não faz jamais fazer a conquistado a vida. Às vezes na milha, eu o Jezabel, eu vou falar. Às vezes na milha, tu te repites? Mas para continuar o trabalho. Porque Ele não se repõe a Deus! Por que a filha uma grande, a respeito a Deus. Se ele derrubar a Deus, ele derrubar. Se que você mora, ele derrubar a Deus. Se que você mora, você mora, eu mora a Deus. Você não mora a Deus. ? ? ? ? ? ? U diversion patiente ? ? Ais que você não aprisione essa verdadeira! Você não aprisione essa verdadeira! Ais que a palavra continua no trabalho! Mas a palavra também não... Mas a palavra trabalha ailleurs! Porque as iniciantes... Mas o tempo que os anos estão a meia... Não é não é atrasado por ninguém! Não é atrasado por ninguém! Que Deus vos mereces! Amém. O nome de Jesus, nós vamos assim prier. Amém. O nome de Jesus, nós vamos assim.